Oi gente, hoje eu trago duas ideias com lamparinas, vou utilizar aqui pra primeira um disco de MDF e tampinhas, um pedaço de arame, e aí eu vou colar com cola quente a tampa aqui da maionese sobre a plaquinha de MDF, essa plaquinha eu fiz um furinho de cada lado pra depois passar o arame e aí eu vou colando as tampinhas assim uma sobre a outra, como você tá vendo aí vou utilizar também uma latinha de atum, e nessa latinha eu vou colar esse aplique, é um aplique que eu fiz de massinha de biscuit passo uma cola branca extra forte e vou colar aqui na latinha e agora eu vou utilizar a tinta Schalke Supremo Vermelho Dark e vou pintar todas as peças outro dia fizeram um comentário sobre a secagem da tinta Schalke essa tinta ela dispensa o uso do primer e a secagem dela, a cura total é de 72 horas mas isso não impede você de fazer o seu trabalho normalmente assim como eu estou fazendo aqui, eu fiz, pintei, acelerei a secagem e agora eu vou passar o verniz passando aqui um verniz acrílico brilhante e aí a peça já fica pronta, o ideal é aguardar 72 horas pra você poder usar, lavar, se for lavar eu vou colar essa tampinha de costas pra latinha, faço a colagem com uma cola quente aqui pra disfarçar esse manchado de vermelho eu coloquei um círculo de EVA vou utilizar uma pátina metálica da cor bronze, vou passando em torno aqui da latinha, nessa parte de baixo lembrando que se você não for inscrito aqui, se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver e deixe também seu joinha aqui na junção da colagem eu utilizei um cordão dourado e agora eu coloco a alcinha de arame vou passar cola quente aqui na parte de cima do pote e vou colar o chapéuzinho aqui sobre o pote de vidro e aí já tá pronta a ideia dessa lamparina e ela é bem interessante de usar aqui eu vou desrosquear o pote, vou utilizar uma vela eletrônica e vou colocar novamente o pote aqui e tá aí gente a ideia de uma lamparina bem charmosa no estilo vintage e pra segunda opção eu vou utilizar um pote e uma tampa de Nescafé vou passar a cola quente aqui embaixo desse pote de vidro e colar sobre a tampa de Nescafé se você tiver assim um pote cestavado ele é mais interessante pra fazer essa lamparina aqui eu vou fazer uma demarcação aqui com uma fita crepe e eu vou utilizar a tinta chalk supremo grão torrado vou passar com uma esponjinha aqui na parte de cima e na parte de baixo também depois que secou eu passei duas demãos da tinta agora eu venho com a patina metálica da cor bronze um pedacinho de esponja pode ser também com o dedo como eu fiz na outra opção con a patina metálica de posse né Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto